E aí galera, uma boa tarde para vocês. Estamos aqui em Itabacuri. Olha para você ver que árvore linda que eu estou perto dela aqui, olha. Olha a casca dessa árvore. Olha para você ver que árvore linda. Arvorida enorme. É isso aí galera, é bom tirar um tempinho para poder estar descansando um pouquinho. Tira um momento para poder estar vindo passear aqui em Itabacuri na casa do Pastor Jaraí. E para ir debaixo dessa linda árvore, está curtida bem na live, você vê que sombra gostosa. Gosto muito do Salmo 91, quando diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu queria estar convidando você nesta tarde de domingo, estar colocando a sua vida diante de Deus, buscando a sombra do Altíssimo. Assim como a gente precisa de estar, de ter uma sombra para a gente não ser queimado pelos raios do sol, você precisa também de estar debaixo das sombras do Altíssimo. E o que nos dá sombra é o sangue de Jesus ali, que foi derramado na cruz do Calvário, derramado no nosso lugar, para a redenção dos nossos pecados, para que a nossa vida seja coberta da ira de Deus. Então, aqueles que não têm Cristo como Salvador e Senhor, a Bíblia diz que os filhos da desobediência, a ira de Deus paira sobre eles. Então, em Cristo nós encontramos descanso, em Cristo nós agasalhamos, nós ficamos debaixo das sombras da poderosa mão de Deus, na pessoa de Cristo Jesus. É isso aí, meu amado, Deus abençoe a sua família, a sua vida. Aqui é o pastor Danilo Nunes, nas suas viagens, tá? Deus abençoe, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará.